Na cidade de Manhuaçu, a Polícia Militar lançou a Operação Segurança Cidadã. O principal objetivo é enfatizar as ações desenvolvidas pelas equipes da Base de Segurança Comunitária que são empregadas diariamente para prestação de atendimento de segurança pública e atenção aos problemas locais, além de aumentar a visibilidade deste serviço para a comunidade.